Quando eu mais precisei Nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Tanto faz, nem pensei Só o tempo irá dizer Não tem como entender Bom dia rapaziada do Pana nas ruas Estamos aqui, quarta-feira, sete e meia da manhã Indo no mecânico, colocar aquele velho tanque no Monza Tá aí, mãozinha chegou só em salva aí na oficina E vamos ali ver a boia, né Vamos comprar uma boia pra ele Pra ficar 100% Vem pra mim a boia do tanque do Monza Chegou, Tamura, a boia do tanque do Monza? Chegou? É Ela é de parafuso ou de... Parafuso Parafuso É, que vai a rola, aquela rolinha ali, ó Que lá também precisa a vedação ali Tá indo, Claudio Ivan Tá gravando aí Aí pessoal, eu comprei a emblema Chevrolet E 1.8 Vamos colocar ele aqui agora Deixa eu posicionar a máquina do meu amigo aqui, ó Vamos deixar dado grau Porque esse cara aqui, ele é o cara Gente boa demais, né Aí, Fita Caiu a 1.8 Isso aqui é pra dar medo nos caras, né A câmera Que o salão sabe como que é Ai, mano O que toquei depois, tarde, né Mas é assim mesmo A gente só aprende Deixa eu jogar por cima Gente, o William O William Meu custo tá aberto, William E a rolamento O cara é mais apressado do que O que eu posso fazer, né Faltar um elevador pra todo mundo lá em cima O roda original, o Chevrolet O original dele, do carro Aí sim Vou comprar Aí colocado a mangueirinha Bonitinho Agora é só colocar o rolamento Que tá roncando SKF Com o rolamentinho em filé, né A roda dianteira Pra parar de roncar Beleza? Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Tá aí, além do rolamento, vai ter que trocar o cubo também, trabalhou muito tempo estourado e ficou foló, ficou foló, ficou com folga, aqui fala foló, aqui tem uma autopeça pertinho aqui, vou andando aqui, pegar lá, se não se colocar ele assim vai estourar o rolamento novo. É, tá ruim já, tem que dar uma atenção né? Tem que ver o compressor. Tchau.